25 de Agosto Meditação para o dia Nunca se entregue ao cansaço do Espírito. Às vezes as preocupações e distrações do mundo vão se intrometer e o Espírito se tornará fraco. Em ocasiões como esta, continue e logo o Espírito se tornará forte novamente. O Espírito de Deus está sempre com você para reabastecê-lo e renová-lo. Jamais alguém buscou a Deus sinceramente em vão. O cansaço e a exaustão físicos tornam mais necessário um período de descanso e comunhão com Deus. Quando você for vencido pelas condições temporárias que você não pode controlar, mantenha-se tranquilo e espere que a força do Espírito retorne. Oração para o dia Rogo para que eu não possa falar ou agir no meio de um ímpeto emocional. Rogo para que eu possa esperar até que a tempestade tenha passado.